E ontem à noite um bombeiro aposentado morreu vítima de um acidente aéreo na zona norte da cidade de Londrina. José Carlos pilotava um equipamento conhecido como Paratrike, a 6 metros de altura, quando começou a perder altitude, se chocando ao solo. Desesperados, o instrutor Ramon Zampanelli de Nóbrega e a esposa da vítima que estavam em um terreno ao lado, prestaram socorro, mas nada pôde ser feito. Ele fez a decolagem perfeita, todo o procedimento correto, porém, em certo momento ele parou de responder aos comandos de rádio, o equipamento começou a balançar e não respondia mais ao comando de rádio. E veio até atingir o solo, estava em uma altitude de uns 6 metros mais ou menos, e atingiu o solo com o motor a pleno e não deu mais comando nenhum. Então, até minutos antes de acontecer o impacto, ele não dava mais comando e não respondia ao rádio. Aposentado da reserva dos bombeiros há 12 anos, José Carlos já havia voado antes ao lado de demais instrutores. Esta era a primeira vez que voava sozinho. Ele já fez vários voos comigo, né, de instrução. Esse era o primeiro voo solo dele, tá? Mas ele estava preparado já para fazer isso. A vítima teve múltiplas fraturas, além das duas pernas quebradas e trauma de crânio. Mais rápido possível nós tivemos acesso à vítima, mas já estava sem nenhum sinal de vitais, fraturas muito sérias, né, fratura na base de crânio, fratura em questão de tóricas, fratura exposta em perna e não teve mais o que fazer. Infelizmente, né, José Carlos dos Santos perdeu a vida, assim, se divertindo, né, se aposentou, foi se divertir e infelizmente não se sabe o que aconteceu com o equipamento. Ele sofreu a saqueada, perdeu a vida.